E aí, pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Agora, a última questão, que falta resolver, da outra prova, que é também calcular uma barra de uma treliça, também uma barra AB. Aqui, tem uma força de 1.2 kN, da mesma forma daquela outra questão que eu coloquei, não precisava resolver as reações de apoio. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos encontrar qual vai ser este ângulo aqui, e qual vai ser este ângulo aqui, da barra maior. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser encontrar estes dois ângulos aí, né? Então, primeira coisa, vou pegar este triângulo aqui, onde nós temos meio metro, aqui, 0,375. Pode encontrar este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Então, eu vou usar a mesma coisa que eu usei no outro. Primeiro, eu vou calcular a hipotenusa. Então, meio ao quadrado, mais 0,375 ao quadrado. Então, isso daí, eu já vou tirar a raiz quadrada, que vai dar 0,625. Então, nós já temos aqui, seno de alfa, cateto oposto, sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, adjacente, sobre hipotenusa. Então, meio por 625, vai dar 0,8, e 0,375, vai dar 0,6. Então, este aqui seria o primeiro ângulo, seria este ângulo aqui, o ângulo alfa. O ângulo beta, vai pegar este maior aqui, então, este maior, ele tem esta altura aqui, que é 0,9, e tem este cateto, que é 0,375. Vou encontrar a hipotenusa dele também, vou chamar de beta. Então, 0,9 ao quadrado, com 0,375 ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada disso, que vai dar uma hipotenusa de 0,975. Seno de beta, cosseno de beta, então, o seno de beta vai ser 0,9, por 0,975. E o cosseno de beta vai ser 0,375, por 0,975. Então, o seno de beta vai ser 0,975, 0,923, 1. E o cosseno, 0,375, dividido por 0,975, 0,3846. Os valores são iguais, se não me engano. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a força de 1,2, já que nós não precisamos calcular as reações de apoio. Aqui, eu vou colocar uma força que vai de A até B. Então, eu não vou me preocupar aqui com o sentido, vou adotar as duas saindo do nó. Se o resultado for negativo, a gente sabe que está invertida a condição. Então, essa aqui eu vou chamar de FAB, essa aqui eu vou chamar de FAC. Então, usando aí o par de eixos, né? Então, aqui é α, até aqui é β. Então, nós vamos começar trabalhando com verticais. Soma de verticais igual a zero. FAB seno de α apontando para baixo, menos FAB seno de α. FAC também apontando para baixo, só que seno de β. Então, agora vamos substituir ali o seno de α, que é 0,8. Então, menos 0,8 FAB, menos 0,9231 FAC. Vou isolar o FAC para poder ficar mais fácil, porque aí depois eu só vou encontrar o valor do que eu preciso. Então, é 9231 FAC é igual a menos 0,8 FAB. Pode ver que eu troquei o sinal de um e mantive o outro, né? Porque na mudança é isso que vai acontecer. Então, FAC vai ser igual a 0,8 dividido por 0,9231. Isso aí vai dar 0,86667 menos 0,8667 FAB. Então, já isolei o FAC e agora eu vou fazer soma de forças horizontais. Então, soma das forças em x igual a zero. Vou ter menos FAB cosseno de β, cosseno de α, menos FAC cosseno de β, mais 1,2 igual a zero. Então, menos o cosseno de α é 0,6. Então, menos 0,6 FAB, menos cosseno de β, ponto 3846, 3846 FAC, mais 1,2 igual a zero. Vamos substituir aqui o FAC dentro dessa equação. Então, aqui nós vamos ter menos 0,6 FAB, menos, menos 0,8666 FAB, passo 1,2 para o outro lado, ele vai negativo. Então, aqui vai ficar menos 0,6 FAB, mais, opa, esqueci de multiplicar aqui por ponto 3846. Ponto 3846 é igual a menos 1,2. Mais, ponto 8666 vezes, ponto 3846, ponto 3333. Então, aqui ficou positivo, 0,3333 FAB, é igual a menos 1,2. Então, juntando esses dois aqui, eu vou ter 0,6 negativo, menos 0,33. Então, isso aí vai dar 0,26 menos 0,2667 FAB, é igual a menos 1,2. Passou o FAB para o outro lado, dividindo, então, FAB vai ser igual a 4,5 quilo newton. Então, está aí a resolução da barra da outra prova com relação ao cálculo da treliça. Espero que vocês tenham entendido. Agora, já toda a resolução foi feita. Esquece de fazer sua inscrição no canal, deixar seu like e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.